Fala galera, iniciando mais um jogo aqui no canal Calf Duty Mobile Muita gente pediu e resolvi trazer aqui de novo pra vocês Até engraçado, três caras chamado Gabriel comentaram lá Pedindo esse jogo aqui, eu acho que eles tem uma coisa em comum, além do nome né E resolvi trazer aqui de novo pra vocês Deixa eu aqui no armamento Deixa eu mudar isso aqui, que eu tô afim de jogar de sniper galera Vamos lá, com o atirador, beleza Acho que deve ser a mais fraca que tem né, equipar rapidamente Vamos lá, sem muitas demoras, pra ir pra partida logo Queria agradecer aí, se eu já falei, mas eu acho que eu não falei nos vídeos anteriores Queria agradecer pelos mil inscritos no canal E vambora É, já se inscreve galera Deixa um like, comenta aí embaixo aí E vamos pra partida aqui, vambora Agora que eu não morra rápido Ops De sniper Vamos lá, vamos lá, vamos lá Atenção do inimigo Vamos lá, vamos lá, vamos lá 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 Caramba, foi o outro que me matou Vamos lá Boa 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 Não vou parar do vergonha O drone do Hunter Killer em base Eu não vou pegar o drone Eu não vou pegar o drone Eu não vou pegar o drone Caramba, de novo Vamos, vamos Caramba Drone, mano Não se despegue Vamos, vamos Vamos lá, como o Morpheus já falava Ah não Caramba Bicho Conceito de estratégia Vambora, cadê, 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 cadê Estratégia, cadê a estratégia Pula Caramba De novo Cara, quando pensei em mirar Certo Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Vamos, vamos Vamos, vamos Vai Vamos Morre 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 Carrega Carrega Melvete Acredito O Predator Hostile está descontado E a pialação... Ai... Vem... Beleza... Cadê... Cadê? 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 Descolta! Descolta para mim! Volta! Volta! Essa aqui me matou.... 3 vezes já nessa partida. Que eu já vi. Cara... Tenho que me esconder. Vamos, vamos... Aqui, aqui, aqui... A do meu? É Oh... Vamos, vamos, vamos! O cara nasceu ali agora. Sniper. Vai morrer. Boa. Beleza. Tô me vingando, galera. Pera aí, tem que ficar de camp. Sniper, agacha. Onde que vai aparecer, hein? Aqui. Não, é meu. Aqui. Não morreu. Me vinguei. Vambora. Drone, RPG, vamos usar tudo agora também. Joga, vai. Vamos nos vingar. Beleza, recarrega. Vamos, vamos, vamos. Próximo, Drone Hostile Hunter Killer inbound. Vamos, vamos. Descobre. Vamos, Alcine. Vamos, vamos. Vamos, vamos. Estamos perdendo esta luta Tá, então é isso aí galera Desculpa Se não supri as expectativas de vocês Como Snipe Cara, acho que eu vou de assalte, né É isso aí Vou... Próximo vídeo eu acho que eu vou estar de assalte Beleza, valeu Se inscreve, deixa um like e compartilha Obrigado por ter assistido este vídeo até aqui Valeu Falou